Música O Centro de Controle de Zoonoses de Caraguatatuba realizará neste sábado dia 24 uma feira de adoção de cães e gatos. Ao todo 34 animais estarão à espera de um novo lar e os interessados deverão visitar o espaço a partir das 9 da manhã até a 1 da tarde. Segundo o médico veterinário responsável pelo CCZ de Caraguatatuba, Dr. Guilherme Garrido, o objetivo é proporcionar uma vida com condições mais adequadas a esses pets por meio da adoção. Boa parte deles foram resgatados em situações de maus tratos, abandono, falta de higiene, alimentação, entre outros motivos. Os possíveis tutores responderão a um questionário e serão avaliados pela equipe do CCZ. Os interessados devem, em maior de idade, estar em mãos com RG, CPF, comprovante de endereço. Esses animais saem do Centro de Controle de Zoonoses vacinados e caso não estejam castrados, eles recebem um encaminhamento para castração em uma das clínicas credenciadas do município. Música 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 Música